Música Veja esse famoso que representa exatamente o que eles estão sentindo nesta tarde Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo Olhando para vocês, minhas mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu confiei aqui Amigos eu ganhei, saudades eu senti, mandi dor E as vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo Sei tudo que amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Eu chorei e eu se sorri Eu sei, já sofri São todos essas emoções, que nós estamos sentindo nesta tarde especial Na tarde, eu morro de nós, que se reivizemos nesta instituição Que levaremos ao longo da nossa existência, como partíssimos Da distribuição da alegria, do amor, da fraternidade Que é exatamente isso que nós estamos entendendo por aqui Para finalizar a canção, solta a voz São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu confiei aqui Mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo De frente pra vocês E as emoções se restituir Ele faz como a virar E o que ela me traz Na fé quem faz O que você estáivendo! Se eu glápido, se sabe Se eu glápido, se achar Eu estou aqui, eu só 67 E essas emoções que eu fiz, me atribuiu ao nosso país. Obrigado, professor.